Será? Olha como é que tem gente. 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 Essa aqui é para lá Rodrigo. Carregue ele bem. Carregue ele bem. Isso aqui é para lá ou para cá. Isso aqui é para cá. Olha para o Selma lá. Não deu um minuto ainda dela. Pode falar mais. A mãe está aqui Selma. A mãe já está cansada. Olha o cabelo dela Selma. Olha como é que tem gente Selma. Meu Deus do céu. Tem gente para caramba olha. Olha lá. Olha lá os bichos lá mano. Olha lá as fêmeas. Olha lá as bicharadas lá. Está dentro lá. Terminando e nós. Tchau para vocês gente. Vamos terminar. Tchau Selma. Terminando e nós. Tchau. 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 Tchau.